Começa agora o programa Ultrapassagem com notícias ultrapassadas da semana. Tivemos um final de semana de corrida de kart. Como vai, Torrão? Você foi, né? Eu não. É. Sobe a vinheta que já vamos falar tudo com vocês. Então, Torrão, esse final de semana eu estive em Interlagos. Como foi? Como foi? Foi muito bacana. Se tivesse me convidado, eu tinha ido. Não, mas era pra pilotos mais uma vez. Assistir também? É. Podia assistir qualquer um. Ah, então. Mas eu ia assistir. Mas eu achei que tivesse de ressaca, porque foi no sábado de manhã. O que não é uma mentira, né? Nunca foi. Eu tive compromisso desse fim de semana. Eu fui na Copa São Paulo Light de Kart 2020. Precisei ao nosso parceiro de patrocinador, o Cadu Bonini. Muito legal, o menino. Mandou muito bem. É bom mesmo, moleque. Bom demais. Vamos ver o primeiro vídeo em uma entrevista que eu fiz com ele logo quando terminou a corrida. Cadu, tudo bem? Prazer em conhecer você. Já conheci você logo, mandando bem demais. Sim. Tu viu um grid fantástico. Sim, largamos de nono. A gente conseguiu fazer uma recuperação muito boa. E agora a gente conseguiu terminar no segundo lugar. E a estrela na categoria. Sim. Ah, nossa estrela foi muito boa. Porque desde o cenário a gente já vinha rápido. Já vinha entre os cinco primeiros colocados. E eu já tava confiante de já passar a primeira bateria. É isso aí, ó. Meu companheiro de Up One. Tamo junto. Tamo junto. Vamos correr bastante esse ano aqui, ó. Essa foi a primeira corrida, Torrão. O moleque largou em nono. Chegou em segundo. Chegou em segundo. Mandou muito bem. Fala direitinho. Vai ser um super piloto. Isso é importante, hein? Não sei o que falar bem. E uma baita equipe lá, preparando o kart dele. O Torrão tá meio quietinho ainda. Por quê? Tá meio frio. Carralco e pequeno. Eu tô vestido de reina do Papai Noel. Tem uma espinha, né? Não é uma fantasia. É uma espinha. Você fica falando fantasia, o pessoal que já fica falando da gente vai falar que você tá fantasiado de o quê? De reina? De reina. E você vai ser meu Papai Noel. É, exato. Se bem que... Se você for um bom menino, vai ver a patrocinadora do Papai Noel. No último Natal... É, eu já comecei mal. No último Natal... No último Natal, você foi Mamãe Noel. Então nesse aqui, seja o Papai Noel. Sabe que na corrida 1 ele chegou em segundo lugar? De nono pra segundo. De nono pra segundo fez uma baita subida ali no seu grid, na sua corrida. E na segunda corrida ele teve um probleminha na largada, mas depois ele veio mantendo o ritmo. Chegou em quarto e foi muito bem ali, porque o pessoal manda bem demais, cara. Sabe que a Shell tem uma equipe lá, né? Também. Tem uma menina pilota, a Aurélia Nobles, que ela é uma... Tem gente que ganha Oscar, ela ganha Nobles. É, mandou o card do Carte. Da Carte, não é? Da Pais. Mandou muito bem também lá, uma menina muito competitiva, tem um futuro bem legal. Eu quero muito que venham muitas mulheres pra começar a ganhar a corrida e disputar com os... Temos já a nossa pedagoginha, né? Com os rapazes ali. Tem a nossa pilota. Tem muita mulher vindo aí, tem muita mulher vindo. Mulher de guia de igual pra igual com os caras, mano. Então parabéns pro Cadu Bolini, nosso piloto. Nós vamos acompanhando esse vídeo. Você encontrou minha amiguinha Christian também lá, né? Pois é, rapaz. Tem um vídeo aí, o Chris falou assim, ah, o Torrão não veio, mas você veio do Prontra Passagem. Tô devendo uma vez, você acredita, eu converso com ele pelo Instagram, converso com a mãe dele, a Flávia, converso com o pai dele toda hora e ainda não consegui conhecê-lo pessoalmente. Ele é meu colega de diabetes. Exatamente. Assim como o nosso amigo Miguel Paludo também. Exato. E é legal porque ele consegue demonstrar pras próprias crianças que um diabético, que é um problema sério de saúde, consegue viver normal, né? Sim. Ser um atleta, ser não sei o que. Inclusive, agora ele tá com o patrocínio de um laboratório farmacêutico e isso acaba sendo positivo pra ele em algumas coisas, né? Muito bacana. É um molequinho bem legal, bem rápido. Ele tá na Cadete agora, né? Ele subiu de categoria e andou na frente mesmo assim. Foi pro pódio. E eu já combinei com o pai dele que a próxima vez que ele vier pra cá, ele vai ficar um dia a mais que o menino vir aqui com a gente gravar. Ah, é ótimo. Ele quer ter um vídeo com você. Legal, legal. Esse vídeo que eu fiz com ele lá. E aí, Torrão, olha quem eu encontrei aqui no cartódromo de Interlagos. Cris, tudo bem? Sim. Você que fica acompanhando o Torrão sempre? Sim. Por que o Torrão não tá aqui? Fala aí, Torrão, por que você não tá aqui? Não sei. Vamos falar, Torrão, vem pra cá me ver. Torrão, vem pra cá. Um beijo, Torrão. Tchau, Torrão. Isso é o que temos pra falar da nossa Copa São Paulo de Light de Carro. Então, em março estaremos os dois na próxima etapa, na Aldeia da Serra. Muito bem. Então, ontem à noite tivemos aí um... Prêmio Nobel. Um prêmio Nobel. Hã? Nobel? Oscar. Oscar. Tivemos o Oscar com o filme Ferrari vs... Não é o Oscar do automobilismo. Ferrari vs Ford. Nós estivemos no Oscar do automobilismo. Estivemos ali no... É, verdade, né? No troféu capacete de ouro. Se você não viu, ó... Clica aqui e assiste esse vídeo aí, que também ficou bem legal. É um dos vídeos mais assistidos do nosso programa. E o legal é que o filme Ferrari vs Ford... Não é Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari. Mas a ordem é nossa. A gente... Versus versus. A gente coloca. Recebeu dois prêmios, né? Dois prêmios. O de edição e o de som. E merecido, né? Não tem nenhum caso de cinema, mas é um baita filme. Eu assisti e recomendo pra quem não assistiu. Acredito que todos que estão assistindo já... Você sabe que é o primeiro filme de automobilismo a ganhar um Oscar desde 1967, que teve o Grand Prix que ganhou. Antes dele, né? É, 1967. Que um maço. Então é isso aí. Falamos também sobre o nosso filme Ford vs Ferrari, que recebeu um Oscar. Muito bem, muito bem. Muito legal, porque fala de corrida, né? Agora, pra mim, a melhor notícia do fim de semana foi a revelação do novo GT Sprint Race. O camarão, né? Fiquei apaixonado. Camarão que dorme é onda lenta. É, mas ele é bonita. Tá catando o camarão. É bonita aquele camarão. Mas vamos ver o que o Thiago tem pra falar da Sprint Race. Fala, Alê. Fala, Torrão. Tudo bem? Gravando um vídeo pra vocês aqui pra falar desse carro novo que a gente lançou hoje. O carro da Sprint. Um dos modelos, né? A gente tinha três barreiras aí pra enfrentar, pra fazer uma construção legal desse carro, né? Primeira, é transformar o carro Muscle Car, que são esses dois carros de GT, num carro agradável e bom de pilotar na pista, né? Como todo mundo sabe, o carro Muscle Car é um carro alto, parrudo, largo, né? E isso em pista geralmente atrapalha, porque o centro de gravidade fica alto e o carro rola muito nas curvas, acabava que se a gente não se cuidasse ia ficar um carro muito lento, né? O segundo desafio era transformar os dois modelos em carros com o mesmo desempenho. E aí foram centenas de testes aí, desde janeiro de 2019, quando a gente começou a trabalhar nesses carros, até agora aí no finalzinho de janeiro de 2020, foi um ano com quase 5 mil quilômetros pra gente chegar a uma equalização perfeita entre os carros, né? Foram muitos estudos de coeficiente pra gente conseguir equalizar isso aí da melhor forma e conseguimos, né? A gente inclusive aproveitou o aeroporto que a gente vai fazer corrida, alguns dos testes foram lá, tem uma reta longa de um quilômetro e meio, lá a gente pode ter a certeza de que a gente estaria dando o mesmo produto, o mesmo desempenho, independente da marca. Então eu tenho certeza que a Sprint vai continuar com essa característica de uma categoria bem disputada, independente de qual seja o carro, eu tenho certeza que isso aí vai ser muito bem-vindo para os pilotos. Outra coisa bacana, a terceira, na verdade, era conciliar, na realidade, esse primeiro fator com o segundo, né? Tinha que ter um Muscle Car, bom de pista, ir entre as marcas iguais e um layout bonito, né? Um carro que fosse bem apresentável, né? E aí essa questão é realmente bem delicada, né? Tive que acionar meu irmão, com certeza vocês conhecem e sabem que ele é um cara que tem muitas ideias e tem um conhecimento muito forte na parte de automobilismo e de desenvolvimento de carro, de layout de carro em geral. E deu no que deu, tá aí o resultado, esse primeiro modelo que a gente divulgou. Na semana seguinte a gente vai divulgar o outro e eu acho que vocês gostaram, né? Então é o que mais importa aí, pelo menos os resultados foram só elogios e a gente fica muito feliz por isso, tá? Obrigado pelo espaço, obrigado sempre pelo apoio de vocês, beleza? Um grande abraço pra vocês, tô sempre curtindo aí e dando risada aí com os comentários e com a forma que vocês estão trazendo a notícia do automobilismo em geral pra gente, tá sendo muito bacana, parabéns pelo trabalho, um abraço. Gê, tem sprint? Eu acho que vai ser a melhor fase da sprint, um carro maravilhoso, parece um nascar, tem tudo agora pra arrebentar mesmo e eu acho que vai. E essa semana vai ter o lançamento agora do Mustangão, eu sei que o nosso amigo acelerado vai correr também na GT, né? Vai agora, vai de Mustang. Vai de Mustang, hein? Vai de Mustang, ele postou, ele postou. Eu falei ontem com ele e ele falou que vem pra cá pra participar do nosso programa. Quem? Com o Gerson. Ele tá falando isso faz seis meses já. Então um abraço aí. Impira! Aqui vai aparecer também o calendário da sprint race. Primeira etapa dia 11 de abril em Curitiba. Tem que ser na casa do Thiago, né? Porque é um baita autódromo também em Curitiba. Que é aqui que volta o automobilismo esse ano, né? Graças a Deus. Aliás, é interessante falar do calendário da sprint que ele vai ter um monte de novidade, né? Vai ter prova no aeroporto de Curitiba. Exatamente. Coisa inédita. É isso aqui. É... Ele... De nove etapas, ele só vai repetir Interlagos. O resto é cada uma. Airport Track. É cada uma numa pista diferente. É. 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 Ele vai correr em várias etapas diferentes, o que é importante. Nem a Stock Car tem isso hoje. Porque eles vão repetir uma porrada de corrida e a sprint não vai. Vai fazer a Vandrina Night Charge, que é... Vai... Vai ter... Que é a corrida. É. 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 Ele vai cobrir essa etapa, viu? A Superbord. Ele vai estrear no Autódromo de Minas Gerais também, que é um autódromo novo. Ele tava lá esses dias inclusive. Cara, ele vai fazer Interlagos o inverso em Race. Não. Não. Não é o Autódromo inverso. O inverso é porque inverte o Grit. Ah, é? Podia fazer o contrário. A pessoa subia já. A gente tentou já. A gente tentou já, mas por segurança não dá. Por segurança não dá. Porque a área de escape fica... Eu conversei com o meu pastor sobre isso. A gente tentou ver. A gente tentou ver. A gente tentou ver. A gente subiu essa do Senna. Isso aí ia sair no box direto. Não. Imagina descer a junção e frear pra fazer a curva lá embaixo do... De pedipato? Não. A junção mesmo lá embaixo. Faz o pedipato ao contrário. Tudo bem. Mas a junção... Imagina descer de pé cravado e frear pra fazer a junção. Ia ser muito louco. Tem que fazer o... Só que... Só que não dá. Isso seria legal também. Mas daí precisaria de uma reforma que a gente precisa pagar essa conta, né? Vamos lá. Tiago, tamo junto com você na Sprint Race. Contamos com as notícias. Novos desafios. Novos e ótimos desafios pra Sprint. Parabéns ao Tiago e... Por falar em Tiago, vamos falar do aniversariante. O Tiago Pereira, nosso brother do Corridas Proibidas, do Racha de Interlagos. Estaremos lá, aliás, hein? Vamos participar, hein? O Odair também. O Oda, lá do Paraguai, nosso Paraguai voador. A Xiomara, minha sister, fará aniversário dia 13. Olha que bonitinho. O Marcelo Henrique, piloto da Sprint, que agora é GT Sprint. Isso. O Camacho também. O Márcio Basso. O Márcio Basso. O Márcio Basso. Grande Márcio Basso. A maior... Ele ainda é sumido, né, Márcio Basso? Aquela entrevista dele foi maravilhosa junto com o Nonô lá. Se há alguma diferença entre o racing na Europa e o Brasil na América do Sul. Márcio, ele está perguntando se tem alguma diferença em correr de Porsche no Brasil e correr aqui na Europa. É, eu queria mandar um beijo pra minha mulher e pros meus filhos. E, assim, falar pro Tom que ele é muito chato, que o Vitão é insuportável. Ah, ok. Foi muito legal. O Felipe Rabello, Marco Antônio Cajiano da RedeTV, o Cajiano da RedeTV também fazendo aniversário, tá bom? Parabéns. Parabéns a todos. Fica por aqui o nosso programa Ultrapassagem. É um programa feito de automobilismo e também de informações. Nós temos as nossas informações para passar e também temos as nossas opiniões. Quer você queira, quer você não queira. Hashtag fica a dica. Eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Ávia Lubricint, a Up One, a Impone, a CLD, a Real Food, Porto do BBQ. Ah, acertou! Exatamente! Tem o Porto do BBQ, o Leandro, que daqui a pouco vai estar aqui. Nós temos uma surpresa na sexta-feira. Um resenha muito legal com o nosso piloto de drift, o João Barion, que vai estar aqui com a gente na resenha. E Versus, 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 na quarta-feira, uma novidade pra vocês aí, falando de automobilismo, dando a nossa opinião. Quer você queira, quer você não queira. E por falar em resenha, aproveite pra assistir, ó. Tá aqui o nosso vídeo, a resenha que nós tivemos na semana passada com Auto Super. Auto Super. Muito bacana os dois de um, né, o Lucas e o Felipe. Conteúdo diferente pra vocês, falando de carro, falando de tudo. Aproveita também, você que não segue, duvido que não siga o canal Auto Super, vai lá e siga o canal Auto Super. É, e se inscreve no nosso também, né? Se inscreve, curte, comenta e faz tudo aí. Então, fica a dica aí. Estou com o meu parceiro, Torrão, meu parceiro insubstituível de bancada, com uma opinião aí, quer você queira. Beijinho no ombro, pessoal. E quarta-feira é o nosso Versus, 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 o quadro mais polêmico do automobilismo. E vem muitas novidades pra vocês aí, a semana vai ser completa. Cheia. Cheia de novidades, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira, tamo junto. Tchau. Tchau.